é bem pessoal vamos de dominância da btc que é o percentual que a Bitcoin ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto a gente tá rompendo de forma descendente essa cunha triangular isso é muito bom normalmente a queda da dominância é um grande prenúncio de que vem uma boa out-season por aí a queda da dominância normalmente é concomitante a um bull market a uma out-season a out-season onde a Bitcoin por ser mais paquidermica gozar de um market cap mais pesado sobe com menos velocidade que as que as principais altcoins capitaneadas pela eth que sobem de forma mais exponenciada porque são mais leves e gozam de um market cap menor então o rompimento descendente dessa cunha triangular é um bom prenúncio na minha leitura agora a próxima parada vai ser 39 por cento a gente tá em 39.83 aqui é um poderosíssimo suporte é bem possível que caindo para 39 a gente forme um pullback de sabe para buscar o suporte subsequente que tá na altura de 35 lá naquele na corrida de produtores de 2017 2018 a 35.55 e a queda da dominância a gente é um indício fortíssimo de que vem uma out-season por aí o mercado vai virar a chave reprecificar os ecossistemas da web 2 onde dados e riquezas trafegam de forma aprisionada em ecossistemas fechados com muita fricção qualquer corporação que suba um app no e num ios da vida um app Store já perde de cara 30 por cento do faturamento para Apple isso não acontece nos ecossistemas da web 3 e o futuro reserva todo o tráfego de dados e riqueza migrando da web 2 para web 3 mas antes de acabar de falar da dominância eu queria falar da ferdesk é se tente essa plataforma de futuros que tá com uma promoção muito interessante eu tô com uma ordem aberta aqui rolando quem quiser é fazer a subscrição na plataforma através do link abaixo realizando o primeiro depósito no montante igual maior que 100 dólares recebe um depósito de bônus de até 600 dólares lembrando que esse depósito de bônus não pode ser sacado vocês podem operá-lo para abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro vale muito a pena eu faço operações diárias aqui na ferdesk e tô muito satisfeito tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com Kuzama a dominância segue aqui uma tendência de baixa no curto prazo no curto e no médio prazo no longo prazo com certeza se a gente colocar no semanal vocês vejam que a dominância tem uma tendência geral de baixa ela vem caindo justamente porque o mercado vai reprecificando o capital humano e tecnológico de da das principais altcoins que respondem pela queda da dominância da btc aqui vai paulatinamente cedendo espaço ao market cap das altcoins que vão efetivamente desromper o tráfego de dados e riqueza a partir de agora que vão migrar da web 2 para web 3 vocês vejam que até 2016 a dominância ficava entre 98 99 por cento foi só surgir aí tiram e todo aquele bom dia e se uso do segundo semestre de 2017 que a dominância é pulou de 98 por cento para o patamar de 35 depois se recuperou e agora vai voltar a testar esse suporte em 35 por cento daqui a pouco eu volto com o Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco